Ex-BBB André Martinelli surge surfando e corpo sarado agita o web. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy logo após a vinheta. O ex-BBB André Martinelli é sucesso nas redes sociais onde compartilha momentos de lazer e diversão com legião de fãs e admiradores. E dessa vez ele agitou a web ao compartilhar belos registros em que surgiu surfando e animou seus fãs ao exibir o seu corpo sarado. Ao verem as imagens, seus fãs não resistiram e o encheram de elogios. Esse homem é o caminho da perdição, disse uma seguidora. Que gostosão, disparou outro fã. Cheguei a perder o ar aqui, brincou uma terceira admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por André Martinelli e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!